Oi nós, ao vivo, ao vivo, eu estive hoje numa casa de muito sofrimento. Estive lá com Douglas Magalhães. Coloca a matéria no ar. Cidade Alerta está de volta aqui, o Jardim Centenário, onde nós viemos na semana passada e mostramos inclusive a Sheila, né? Cadê a Sheila? Já fez os exames? É, até agora laboratório só, né? Para pegar dia 21 o resultado. Foi em Deus. Ou a biópsia. A biópsia, é isso. Quer dizer, você já adiantou, né? Já adiantou muita coisa. Ele está com aquelas dores frequentes do mesmo jeito, né? Porque até agora, enquanto não houve cirurgia, todo dia dores e não dorme não. Gilmar Carvalho, vem conhecer o problema de perto aqui, para ver o que pode ser feito, né, Gilmar? A Sheila, mas já melhorou alguma coisa. Já. Já, depois que você vier... Porque está parada, falta de guia, né? Então já melhorou. Eu quero dizer a você o seguinte, que não deixe a gente sem informação. Ou seja, se parar, se não evoluir, aí você informa para que a gente resolva. Viu? Não posso ficar, eu estou sempre falando com a Verônica, estou sempre perguntando, estou sempre... Estou correndo atrás, porque é uma vida, né? Ele está incomodando de jeito nenhum. Pode ligar para a Verônica, viu? E ele? Vamos ver lá? Vamos lá, então. Está aí o Sr. José dos Santos, agora recebendo aqui a visita do Gilmar Carvalho, né? Está tendo, sendo tudo devidamente encaminhado, né? Perdedor, prauda, pra Jesus. Mas graças a Deus já começou, viu? A fazer encaminhamento, viu? E a gente só vai sair da situação quando o Senhor estiver melhor. Primeiramente Deus, Senhor. Primeiramente Deus, Senhor. Primeiramente Deus, Senhor. Eu fui atrás de fraldas aqui, não quero dar. Não quero dar, não quero dar fraldas. Você está sem fralda ainda? Não tem fralda lá? Sem fralda, eu fui aluno. De vez em quando aqui um amigo dá, né? Chega uma pessoa da rua, me dá uma, agora vai tomar banho, porque eu não vou ter mulher. Eu só vou sair da situação quando o Senhor estiver melhor. Eu quero dar um abraço ao Senhor em pé, com fé em Deus e bem. Viu? Acredita, viu? Acredita em Deus. O pobre é acredita em Deus. O Senhor vai estar em pé, andando com fé em Deus. Está aí, portanto, Gilmar Carvalho, aqui ao lado do Senhor José dos Santos. Da última vez que viemos aqui, havia uma pendência dos exames de biópsia que era para ir fazer. Ela entrou em contato, Gilmar, e isso aí já está resolvendo. Agora, aguardar o exame de biópsia para dar outro encaminhamento. Exato, porque tem que ter o exame. Sem o exame não pode fazer nada. Viu? Tá bom? Fique com Deus, hein, homem? Está aí, portanto, Cidade Alerta, voltando aqui à casa do Senhor José dos Santos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Gilmar Carvalho, aqui na casa do Senhor José dos Santos, para o Cidade Alerta. Fique com Deus.